Now get out Now get out Oh, eu vou fazer mais um vídeo Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Cheguei pra gente pintar, acontece por três, você vai gostar Não tem nada de você, não tem nada de você Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL